A minha rena não fixa, eu não tenho uma durabilidade boa, o que fazer? Hoje eu vim aqui te dar uma dica top pra você seguir, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado satisfatório nos seus procedimentos. Então vamos lá, o que você precisa fazer é o nivelamento da pele. E o que seria isso, Joyce? Nivelamento da pele? Nada mais, nada menos do que você limpar a pele da sua cliente. Você vai esfoliar a pele da sua cliente, deixando ela bem limpa, pra sim você entrar com o seu procedimento de rena. Porque daí você vai ter uma durabilidade e um procedimento satisfatório. E como que você vai fazer isso? Eu vou te dar o passo a passo. Vou até deixar na descrição também o passo a passo direitinho, pra depois você ler e tudo mais. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o que você vai precisar. Vamos lá. Aqui nesse potinho eu tenho água micelar, tá bom? Pode ser adstringente também, tá? Esse potinho aqui, gente, é o famoso potinho da acetona, tá? Você vai encontrar, ele abre aqui e quando você aperta, vou pegar um botãozinho aqui, ó. Quando você aperta, ó, ele sobe o produto, tá? E você não tem mais contato com o produto lá dentro. Tá? E ele é ótimo. Eu sou apaixonada por esse potinho. Você encontra em lojas de cosméticos, ou então até as lojinhas que vendem material pra manicures, tá? E ele é um ótimo vidrinho, né, e tudo mais pra você aproveitar e botar os seus produtos aí dentro. Não só água micelar, você pode botar o soro também, até outros produtos, enfim. E daí você vai primeiro usar a sua água micelar e você vai retirar todo o resíduo de sujeirinha. Seja a sujeirinha da rua, oleosidade da pele da sua cliente, o uso do protetor, o uso de maquiagem. Você precisa retirar toda essa primeira camadinha de sujeira, beleza? Depois disso, você vai entrar com o esfoliante. Esfoliante, Joyce, qual marca que você usa? Qual marca eu devo usar? Não tem preferência, gente. Pode ser qualquer marca. Mas eu sou completamente apaixonada por essa marca aqui, que é a Hidraderm, tá? Inclusive, todas as minhas clientes e alunas também são completamente apaixonadas por essa marca. Se você quiser, vou deixar o nomezinho aqui do lado. Em algum lugar desse vídeo vai aparecer a marca dele. Esse daqui que eu utilizo é de maracujá, mas tem de outras frutas também. Tem de morango, tem de coco, enfim. Mas aqui eu sou apaixonada essa daqui, de maracujá. Muito bom também, tá? Depois, então, da água micelar, você entra com a esfoliação. Bem de leve, não precisa ficar forçando a pele da sua cliente. Até pra você não arranhar a pele dela com as esferas. E outro detalhe muito importante, muito cuidado na hora de você comprar o esfoliante. Por quê? Tem que ser próprio pro rosto. Em alguns casos, vem até escrito corpo e rosto. Beleza, não tem problema. Mas toma cuidado, você precisa prestar atenção. Porque tem alguns esfoliantes, alguns esfoliantes que vêm com as esferas muito grandes. E daí você acaba arranhando a pele da sua cliente. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Beleza. Depois do esfoliante, você entrou com a água micelar, veio com o esfoliante. Depois... Ah, gente, detalhe. Depois do esfoliante, você vai tirar todo o resíduo do esfoliante das microsferas, tá? Pode ser com algodãozinho ou com lencinho de papel, tá bom? Então, depois disso, você retirou o resíduo. Você vai entrar com o sabonete, tá? Líquido, tá ok? Daí você pode utilizar o sabonete de bebê, o famoso Johnson, tá ok? Mas eu prefiro, utilizo e indico pras minhas mentoradas, o antibacteriano, tá? Eu sou apaixonada por ele e utilizo ele em todos os meus procedimentos de limpeza e de higienização da pele da minha cliente. E daí você pode colocar nesse frascozinho aqui, que ele é chamado de pamper, tá? Que daí ele tem uma válvula aqui que sai a espuminha, ó. Deixa eu ver se vai sair. Vai fazer eu passar vergonha não, né? Ó. Aqui, ó. Sai essa espuminha maravilhosa, super rica. Tá? Que você vai fazer a higienização da pele da sua cliente. Beleza. Daí você limpou a pele da sua cliente tudinho. Você vai entrar com o soro ou com a água filtrada, tá gente? Eu não gosto muito de usar água da torneira não. Se você for utilizar a água, utiliza a filtrada. Ou, de preferência, até mesmo o sorinho. Daí você vai retirar todo o resíduo que ficou até mesmo do esfoliante, do sabonete. Pode usar o algodãozinho umedecido com esse líquido, seja a água, seja o soro. Vai secar a pele da sua cliente e pronto. Essa pele está limpa e apta pra receber o procedimento de rena. Dessa forma, você vai ter uma durabilidade muito boa. Por quê? Você não vai estar aplicando a sua rena em cima de uma sujeirinha. Você vai estar aplicando em cima da pele da sua cliente. Limpa, sequinha, higienizada. Dessa forma, você tem um procedimento satisfatório e duradouro. Eu tenho certeza que essa dica vai trazer uma transformação nos seus procedimentos, tá ok? E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Joyce Antunes. Eu sou máster em Design Sobrancelhas, Micropigmentação. Se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram. Eu posto dicas todos os dias valiosas que eu tenho certeza que vai ser muito top pra você. E não se inscreve de se inscrever. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.